No primeiro bloco desta edição do Jornal da Manhã, falamos sobre a colocação de Mato Grosso no ranking dos estados que mais contribuíram em 2013 com a emissão de gases poluentes na atmosfera, provocando assim o chamado efeito estufa. Relembrando, infelizmente o estado ocupa aí o segundo lugar em nível nacional, atrás apenas do estado do Pará. Diante de dados tão desconfortantes como este, a Ordem dos Advogados do Brasil e Mato Grosso irá realizar nesta semana o Congresso Nacional de Meio Ambiente. O evento pretende discutir os crimes contra a administração ambiental e os desafios do licenciamento. E é este assunto no quadro Direito em Pauta que irá discutir a partir de agora com o presidente da Comissão de Direito Ambiental da OAB, Luiz Alfeu Souza Ramos. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. São notícias como essa então, da questão do efeito estufa aí, que motivaram vocês, advogados, a realizar esse evento. Sim, Antônio Carlos. Nessa décima edição do Congresso Nacional de Meio Ambiente, que a OAB organiza, é um evento de sucesso que aborda os principais temas em voga no direito ambiental. Neste ano, a escolha do tema, os desafios do licenciamento ambiental, levou em consideração a modificação que ocorreu após o advento da Lei Complementar nº 140 no licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, que até então, na sua grande maioria, era executado pelo Estado, a Secretaria de Meio Ambiente, que realizava os licenciamentos de empreendimentos, praticamente todo o Estado, passou para os municípios. Ou seja, isso tem uma repercussão muito grande. Os municípios carecem, na maioria das vezes, de uma estrutura, de material humano, enfim. Então, a OAB, sensível a isso, escolheu esse tema neste ano e abordando esses aspectos e desafios que esses municípios terão para a realização dos licenciamentos ambientais. Até para a gente entender, sobre essa municipalização do licenciamento ambiental, aconteceu a toque de caixa para os 141 municípios matogrossenses? Ou foi, assim, dependendo do município, a prefeitura, fazendo um concurso público, tendo uma assessoria jurídica sobre a nova legislação, que houve essa municipalização? Como que aconteceu? Lembre para a gente. Na realidade, com o advento da Lei Complementar 140, a competência que antes pertencia ao Estado, mas que poderia ser delegada aos municípios, já existia alguns municípios que estavam exercendo essa competência. Após a Lei Complementar, essa competência passou a ser originariamente do município, ou seja, o Estado já não poderia mais delegar. A competência é do município e pronto. Então, os municípios hoje não têm mais a opção de se querem ou não executar o licenciamento. Eles terão que executar. No entanto, numa primeira momento, o Conselho de Meio Ambiente do Estado, o Concema, que ficou responsável por definir quais são as atividades de competência dos municípios. E, nessa resolução editada pelo Concema, ele deu o prazo de um ano para os municípios assumirem essa competência. E aí, esse prazo já venceu de um ano? Esse prazo, essa resolução é de outubro do ano passado, ou seja, ela já venceu agora, neste mês que passou. E muitos municípios assumiram essa competência e outros municípios, por não ter condições, eles terão que delegar a competência ao Estado. Inverteu. Antes era o Estado que delegava para o município, agora o município que não tem condições tem que delegar novamente para a SEMA, para que a SEMA continue executando os licenciamentos e não fique os empreendimentos sem condições de fazer o licenciamento. E aí, poderia até fazer um compartilhamento? Dependendo da atividade econômica, o Estado faz o licenciamento, dependendo da empresa, é o município que licencia? Sim, sim. Alguns critérios como porte da atividade, potencial poluidor, enfim, é que define as atividades que são de competência do município, do Estado ou até da União. E os empreendimentos, normalmente empreendimentos de médio, pequeno e médio impacto, são de competência hoje do município. E aí, já entrando na discussão do evento desta semana, um dos assuntos é os direitos do empreendedor em face do licenciamento ambiental. Como que um município, ou no caso o Estado mesmo, ele favorece o empreendedorismo, quer dizer, a abertura de novos negócios, mas ao mesmo tempo respeitando a legislação ambiental? Como que se obtém esse equilíbrio aí? Pois é. E aí, uma das grandes vantagens do licenciamento feito pelo município é que o município sabe, conhece muito melhor as suas peculiaridades. Então, o município tem condições de avaliar com muito mais precisão quais são as necessidades, quais são as exigências que ele tem que fazer do empreendedor. E o tema dessa palestra também é muito importante, porque a gente tem um conflito. De um lado, o interesse legítimo do empreendedor, que quer produzir, e de outro lado, o Estado tendo, quando eu falo Estado, o município, é tendo que resguardar os direitos da população, né? De não ter um empreendimento que vá causar impacto, dano à sociedade. Quer dizer, você pode gerar emprego e renda, mas com sustentabilidade, né? Exatamente. E não explorando de forma desordenada os recursos naturais. Exatamente. Agora, um outro assunto também que vocês vão discutir essa semana aqui em Cuiabá e que também chama atenção, porque o empresariado reclama muito da alta carga tributária. E aí vem as taxas do licenciamento ambiental, os critérios para essas taxas. Tem critérios para definir? Pois é. Embora o Código Tributário Nacional defina que a taxa deve refletir o custo do serviço, no nosso Estado a gente não observa isso. Vê que não existe um critério muito justo na adoção dessas taxas. Apenas para dar exemplo, a pecuária intensiva tem taxas altíssimas, a pecuária tem taxas altíssimas. E não se justifica, porque se você analisar o custo para verificar esse empreendimento, não deveria ser tão alto. E às vezes eles reclamam nem tanto, às vezes, do valor da taxa, mas do indexador, que às vezes é o PF, por exemplo, que é a unidade padrão fiscal, que tem um valor altíssimo no Estado e que encarece o valor da taxa. Tem, inclusive, vem sofrendo correções ilegais, que não respeitam a própria lei que criou a UPF. Outro assunto em discussão essa semana também, crimes contra a administração ambiental. Exemplifique para a gente esses crimes. No âmbito dos licenciamentos, uma série de crimes podem acontecer. O crime do servidor público, que muitas vezes pode exigir, enfim, existe um leque de crimes que pode acontecer. O empreendedor também, às vezes, na ânsia de fazer o empreendimento dele, do licenciamento dele acontecer, ele também pode praticar crimes. Então, essa abordagem a gente trouxe para dentro do Congresso, embora o foco nosso nos congressos anteriores não era de abordar a questão penal, a gente achou importante trazer isso também para o Congresso, porque o operador e o gestor público tem que ter consciência dos crimes que ele pode estar praticando. Inclusive, crimes de corrupção, involuntariamente, mas praticando. Para quem quiser saber mais informações, e lembrando os dias 25 e 26 de novembro, onde que vai acontecer e mais informações? O evento acontece nos dias 25 e 26, como você acabou de dizer, a partir das 19 horas, no auditório da UAB. No site da UAB, você pode acessar toda a programação, inclusive fazer inscrições. O custo do investimento é de R$ 30,00, para profissionais e estudantes de R$ 20,00. E, embora no site da UAB, você pode acessar o link ESA e a área do aluno tem condições de fazer a inscrição, porém, em função da proximidade do evento, o pagamento não pode mais ser feito por boleto. Ou seja, a pessoa tem que entrar em contato com a ESA e fazer o pagamento em dinheiro. Oabmt.org.br. Muito obrigado pela presença ao vivo e bom evento. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Bom dia.